Estás sem um computador decente para fazer música e gostavas de usar o teu smartphone Android? Estás preocupado como vais conseguir fazer isso? Ou queres simplesmente produzir em qualquer lugar visto que a tecnologia evoluiu tanto ao ponto de poderes ter a produção de música sempre na ponta dos dedos? Neste vídeo vou-te falar de 5 prováveis melhores DAWs que existem no mercado para fazer música em sistemas operativos Android. Se és utilizador iOS não te preocupes que já estamos a preparar um vídeo para ti. Com a rápida evolução do poder de processamento dos smartphones, ter um estúdio de produção e gravação na palma das mãos hoje em dia é uma coisa super natural. Este é o ponto em que chegámos, pessoal. Se me contassem isto não há muito mais de 20 anos, não sei se acreditaria. Nessa época ainda gravava as minhas músicas em fita cassete numa aparelhagem Sony que recebia sinal de uma groovebox via line-in, de onde saía o beat, e o sinal do microfone dinâmico via mic-in, onde entrava a minha voz. A preparação e finalização de uma destas sessões demorava horas, por vezes dias. Gravar um take direct perfeito e os respectivos adlibs era um filme. Não sei bem se o pessoal mais jovem tem noção do tesouro que tem em mãos quando se fala de produção mobile. Antes de passarmos à lista, gostava só de dizer que existem muitas mais DAWs do que eu vou falar aqui neste vídeo para o sistema operativo Android. Contudo, muitas delas são viradas para atividades ou contextos musicais específicos. Nesta lista tento ao máximo abranger aplicações o mais abertas e flexíveis possíveis no que diz respeito à produção de música. Vamos lá! O Caustic 3 é uma ferramenta de criação de música inspirada em sintetizadores e samplers montados em rack. Tudo em tempo real e optimizado para dispositivos móveis. Cria a tua rack adicionando até 14 máquinas, incluindo sintetizadores subtrativos virtuais, sintetizadores de onda multi-amostra, sequenciadores de bateria de 8 canais e muito mais. O aplicativo também inclui um rack de efeitos que suporta 2 efeitos por máquina, uma mesa de mixagem com efeitos globais de delay e reverb, uma secção com EQ paramétrico e limitador, e um sequenciador de música que suporta a automação na maioria dos controlos. E os utilizadores também podem fornecer os seus próprios arquivos WAV para uso no PCM Synth, Beatbox e Vocoder. O Caustic 3 é compatível com controladores MIDI USB em dispositivos que executam pelo menos o Android 3.2 e suportam o modo host USB 1. O Audio Evolution Mobile Studio é um aplicativo de criação musical para dispositivos Android. Ele oferece recursos de gravação e edição de áudio e MIDI em várias faixas, incluindo afinação automática de voz, sintetizador virtual analógico, instrumentos, sound fonts baseados em samples, edição de padrões de bateria e muito mais. O aplicativo também suporta efeitos em tempo real, automação de mixer e efeitos. Importação e exportação de arquivos WAV MP3, IFF, FLAC, OGG e MIDI, além de suporte para controladores MIDI USB. O Audio Evolution Mobile Studio é uma estação de trabalho digital portátil completa que rivaliza com DAWs de desktop. O BandLab é um aplicativo de criação musical gratuito para dispositivos Android. Com mais de 60 milhões de utilizadores, ele permite criar, compartilhar e descobrir música, independentemente do teu nível de habilidade ou experiência. O aplicativo possui um estúdio de várias faixas que permite gravar, editar e remixar músicas. Podes fazer batidas, adicionar efeitos, utilizar loops e samples de centenas de pacotes de sons livres de royalties. Ele também vem com ferramentas como o metrónome, afinador e auto-pitch, como alternativa ao auto-tune. Com armazenamento em nuvem, ilimitado e acessibilidade em todos os dispositivos, é um aplicativo que pode ser acessado em qualquer lugar, desktop ou mobile. Além disso, o BandLab é muito mais que uma DAW, criador de músicas ou batidas. Ele permite que descubras milhões de músicas que estão a ser feitas por outros artistas, crias-te as tuas próprias listas de reprodução e assistes transmissões ao vivo de apresentações musicais dos criadores. O N-Track Studio é um aplicativo de gravação de áudio e criação musical para dispositivos Android. Com ele podes gravar e reproduzir um número virtualmente ilimitado de faixas de áudio, instrumentos e batidas, mixalas durante a reprodução e adicionar efeitos. O aplicativo possui um sequenciador de passos que permite criar batidas, moldidas e arpejos com apenas alguns toques. Podes adicionar e editar faixas de áudio usando o navegador de loops e pacotes de samples livres de royalties. Além disso, o aplicativo vem com uma variedade de efeitos como reverb, eco, coro, trémulo, mudança de tom, distorção, compressão e muito mais. O N-Track Studio também tem uma interface intuitiva que permite ajustar volumes, panorâmica e equalização. Podes exportar as tuas músicas em alta qualidade em arquivos de áudio de 16, 24 ou 32 bits. O aplicativo é gratuito para download na Google Play Store. O N-Track Studio Mobile eu acho que basicamente dispensa apresentações. É um aplicativo de criação musical para dispositivos Android, iOS, Mac, Windows e Chrome OS. Ele permite que crie e salve os projetos de músicas multifaxas, completos, no teu telefone, tablet ou laptop. O aplicativo suporta aplicação, sequenciamento, edição, mixagem e renderização de músicas completas. Ele também inclui sintetizadores virtuais de alta qualidade, samplers, efeitos em tempo real, sequenciadores de batidas e muito mais. O aplicativo é compatível com controladores MIDI USB e suporta a exportação em Wave, MP3, AAC, FLAC ou MIDI. O FL Studio Mobile permite gravar os projetos no dispositivo móvel e depois continuar na versão de PC ou Mac. Estas são apenas algumas das DAWs disponíveis para Android que tens à tua disposição para começar a fazer música agora. Caso tenhas gostado do vídeo e queiras uma parte 2, deixa um like, inscreve-te no canal e visita as nossas redes sociais. Se quiseres aprender produção comigo em Ableton Live ou FL Studio, visita www.kpmusicpitz.com ou passa no nosso grupo do WhatsApp. Os links estão na descrição. O que eu falo contigo foi o HeMagic. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é tudo. Um forte abraço e rala.